isso aí, duas e meia da tarde duas e trinta e três precisamente aqui em São Paulo com mais um convidado de Polônia, Vinícius seja bem-vindo, o segundo Vinícius no sul da Polônia hoje, cara, olha que coisa louca obrigado Jorge, obrigado pelo convite obrigado por por estar interessado na minha carreira e vamos lá sim, acho bem interessante é a cara do canal mostrar, dar visibilidade para os atletas e eu falava fora do ar, pô, eu falei com muito brasileiro na terceira, quarta, quinta divisão polonesa só que você é o primeiro cara que eu vejo que está na estrutura de um time grande que tem duas equipes, né qual diferente é a tua equipe hoje da equipe anterior que estava falseando lá que já passou aqui no canal então, aquela lá, a gente foi eu com o Gabriel, a gente ficou seis meses lá e a gente estava disputando uma divisão lá e agora eu estou no time B e estou numa divisão superior àquela só que a intenção é ir para o time de cima, né e nessa divisão aqui como eu estou no time B tem bastante moleque jovem, sabe mais gente da base mesmo e um ou outro que é contratado para vir para cá só para que tem pretensão mesmo que eles veem que tem pretensão para subir, sabe, cara você falou dos moleques jovens como se você não fosse o cara velho você tem 22, né pera aí é, então, é isso mesmo esses dias eu estava que eu estreiei dois jogos atrás e eu peguei a lista para ver e, pô eu me sinto um velho, cara de verdade, mano tem 22? eu tenho 22 os moleques é 18, 19 eu vejo em 2000, 2001 eu fico meu Deus do céu nem falo minha idade eu cortei o cabelo para parecer mais novinho tudo, mas então, é eu me sinto um pouco velho mas em relação ao primeiro time lá e a rapaziada mais madura mais mais velho um pouco é, porque eu estava muito curioso né, eu falei já falei com caras de várias regiões da Polônia você não está especificamente no sul né, você está no sul do oeste você está quase República Tcheca quase é isso um pouquinho da República Tcheca um pouco mais um pouco para a Alemanha também aqui e está sendo bem legal a experiência está sendo muito legal é, porque eu tenho curiosidade eu falei já com um brasileiro nos Estados Unidos ele relatou algo que você falava até um pouco fora do ar se por um lado ele estava no time B de um time de MLS por um lado eu pegava uma ponta de estrutura tudo e às vezes dá espaço para subir só que também desse cara do time principal atrapalha um pouco né, cara como é que você tem visto isso como é que essa é a realidade qual é a expectativa de um clube novo né então acho que tipo eu cheguei e faz eu estreiei faz dois jogos as coisas demorou um pouco na transferência todas essas coisas sabe e então eles tem essa regra aqui de descer sabe eles tem essa regra de descer o pessoal que não joga e eu respeito muito respeito muito e vou buscar meu espaço vou buscar sempre trabalhar e sempre buscando meu melhor meu desempenho melhor para para chegar com um objetivo no jogo chegar com 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 bastante vontade sabe e tenho certeza que acho que mais para frente aí é que eu cheguei agora também entendeu aí eu tenho que ter um pouquinho de paciência né as coisas vai vai acontecendo aos poucos aí eu tenho certeza que já já aqui não sei daqui quanto tempo mas tem o objetivo de chegar no primeiro time sim sim campeonatos são longos o jogo é pegado para caramba aí você já viu né então tipo é o negócio é pegado aqui é bastante força eu não tenho muito corpo não sou muito alto mas a gente tem que arrumar alguma coisa aqui para a gente se diferenciar dos outros né e os caras esperam de brasileiro que joga mais na frente você está de meia você está de atacante você está de que hoje nesse time novo não hoje a gente joga a gente está jogando com três zagueiros ele tem dois alas né então eu fico de ponta só que o ponta é o meio né para abrir espaço para o lateral então eu jogo meio de meia esquerda ali sabe meia esquerda atacante é um meio atacante na real né correndo para caramba então né muito aqui é um jogo bem bem corrido bem troncado sempre é muito difícil muito difícil é como eu posso dizer aquele jogo que não tem muito contato sabe aquele jogo que não tem muita bola alçada é difícil ter aqui é requer uma adaptação né não é muito natural nosso aqui de pegar cadenciar puxar para trás olhar para o lado virar fazer uma coisa em outra né às vezes é bom fazer isso porque dá uma acalmada no jogo mas aqui é muito um jogo muito ofensivo sabe mesmo a realidade que você viu na Letônia ou não parecida cara de verdade parecido parecido mas lá era muito mais lá era muito mais eu acho futebol aqui é melhor eu acho futebol aqui é melhor tem uma um pouco mais como eu posso dizer o pessoal tem um pouco mais de técnica aqui lá é bem mais um jogo de alçado buscado muito centroavante muito cara para brigar lá na frente sabe aqui os caras tentam ainda um pouco jogar sabe o nosso time ainda tenta jogar com a bola tenta colocar ela no chão trabalhar mas na Letônia cara é bem mais complicado de verdade isso que ainda estava na time de primeira lá tudo né mas acho que é um pouco a influência mais russa mesmo assim um time mais durão e lá eu acho que a estatura dos jogadores lá é bem maior do que aqui ainda bem maior ou igual mas ainda acho que lá ganha ainda um pouco e bom eu sempre falo aqui no canal que eu de certa forma passo pela carreira toda do atleta seja super novo que nem você até fez comigo em 18 anos uns caras que já até penduraram chuteiras mas a sequência não é muito clara como eu falo a gente vai deixando de falar né uma coisa que eu não vi olhando aí nos sites os transfer markets tudo é de onde você é você é de São Paulo mesmo ou não de onde que você é eu sou de fartura fartura interior de São Paulo divisa com Paraná não conheço divisa com Paraná cidade minha pequena 16 mil habitantes sou de lá divisa com Paraná é lá pra Itapé assim ou não nada a ver perto de Ovinhos Avaré esses lados aí sabe onde tem muito japa pra lá também lá pra cima interiorzão lá minha cidade tenho saudade demais lá e sou de lá pô divisa com Paraná deu 10 minutos eu tô no Paraná já agora é curioso já falei com alguns caras lá pra região de Prudente ou perto daí de você seja do lado do Paraná ou seja do lado de São Paulo o começo é muito difícil né porque não tem muito clube né Marília chegou a ser um clube maior mas teve um momento ruim como é que você surgiu no futebol como é que você começou acho que eu comecei na escola como acho que qualquer maioria dos moleques começa na escola brincando lá toda sexta-feira eu tinha treino de 7, 8 anos e futsal sempre futsal 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 e a partir daí acho que eu fui pro campo só que acho que eu fui pro campo e como não tinha não era muita estrutura era da prefeitura lá tudo eu não tinha essas coisas de categoria nessa época eu acho então tipo eu era 9, 9 e eu treinava com os caras 9, 5 9, 6 sabe não tinha tanto cara né o que é bom pra desenvolver né muito grande muito grande ó o falsiano aí você é bem-vindo de novo Gabriel abraço abraço Gabriel tamo junto aí pô os caras eram muito grandes e eu cheguei e falei pro meu pai falei ah pai eu não quero jogar bola de campo não é muito grande eu fico correndo demais aí ó e não esse negócio não é pra mim não vou pra quadra mesmo que o negócio é menor e vou ficar por lá mal sabia mal sabia que correr pra caramba na quadra né é quadra é muito mais intenso do que é quadra é muito mais intenso até nem como e aí passei um tempo acho que mais uns dois anos sem jogar bola no campo fiquei na quadra disputando campeonato aí depois comecei ir pro campo comecei pro campo comecei a aprender sobre posicionamento onde que eu devia ficar sabe isso tudo ainda lá em Fartura e depois a gente fiquei disputando os campeonatos regional lá por aí e depois a gente fez um amistoso contra em Ourinhos tinha uma escolinha do Santos tinha uma escolinha do Santos lá em Ourinhos de futsal não de campo ah tá e aí eles foram fazer um amistoso marcaram amistoso contra a Fartura e a gente ganhou deles eu joguei bem a gente se destacou bastante eu e mais uns amigos meus e aí o técnico falou acho que eu tinha 11 ou 12 anos se não me engano 11 ou 12 anos acho que 11 aí o técnico falou não vamos pra lá você dorme na casa lá e você dorme na casa e você vai treinar lá que as coisas lá tem mais visibilidade tem mesmo né uma cidade maior Ourinhos é uma cidade maior e aí minha mãe falou não tá muito novo não vai não minha mãe falou não eu não entendia muito nessa época ainda eu falei é verdade você não entendia muito aí eu falei beleza então aí foi foi indo foi indo e aí meu pai meu pai meu Deus que que a gente não que com pai não faz com filho né Jorge ele parava o trabalho dele ele me levava toda segunda e quarta já que ele não pode ficar lá eu levo toda segunda e quarta meu pai parava o trabalho de nós saímos meio dia de casa e era uma hora uma hora e meia mais ou menos ele ia de carro ele ia de carro me levava ficava lá assistindo meu treino voltava embora pra casa chegava 8 horas da noite ele fez isso mais ou menos dois anos dois anos mais ou menos é isso que eu falava que é um pouco difícil na região eu falei com o Laércio que não é de fartura mas também é da região ele teve que brilhar no torneio lá mas depois abrir mão de tudo e pro norte do Paraná tipo não é normal não é caminho do lado não é assim ó você tem que entendeu você tem que ter um apoio familiar você tem que ter sei lá quem tem a família quem tem amigo alguém te apoiando aí porque cara de verdade muitas vezes uma vez ainda me marca bastante que eu tava deitado no sofá tinha que acabar de chegar na escola porque eu chegava da escola almoçava meu pai já me chegava do trabalho dele e a gente ia falei ah pai tô cansado não quero não aí ele chegou e olhou no meu olho falou Vinícius você quer isso aí pra sua vida mesmo você quer de verdade ser jogador e tal falei não eu quero pai então vamos eu dei uma eu dei uma investida e fui fui com ele mas ele me aconselha até hoje até hoje aí fiquei lá dois anos disputei bastante campeonato na região ali mas aí era mais pro pro estado de São Paulo a gente ia pro campeonato e ficava nas escolas sabe disputando campeonato ia bastante acho que umas três categorias e aí teve um dia que a gente teve um teste peneira peneira pagava cinquentão pegava uma camiseta e fazia o coletivo lá e o cara ficava olhando lá e aí fui fiz fui bem no teste na peneira sabe e aí o o cara falou assim é então é a gente vai dar resposta no site vai sair no site e tal eu falei ah beleza né e cara nossa esse site nunca saía eu entrava todo dia no site eu entrava todo dia no site e nada do meu nome nada do meu nome não achava a cidade não achava nada eu até achei que os caras estavam me enrolando falei ah não é pra acontecer mesmo então e aí teve um dia que o técnico da escolinha me ligou falou Silvio falou pro meu pai é o Silvio o Vinícius tem que estar tal dia lá em Santos que ele passou no teste os caras gostaram dele ia pra ele ir pra lá aí meu pai me levou mas falei saiu no site ou não saiu no site? não saiu não saiu no site o cara ligou pro meu pai e falou que eu tinha passado e era pra eu estar lá tal dia aí eu falei ah meu pai me levou tranquilo você tinha 13 não? você tinha eu tava 13 13 mas não podia nem alojar né? não podia nem alojar não podia nem alojar aí fui pra lá fiquei duas semanas lá fiquei duas semanas aí os caras gostaram falou ah não a gente gostou do seu futebol e fica aí e tinha essas coisas de acho que lá no Santos na época tinha meio que mãe de aluguel sabe? tipo morava uma mulher e vários jogadores na casa entendeu? e tipo ela era meio que responsável a gente pagava pra ela e ela cuidava tipo lavava as coisas sabe? essas coisas aí eu fiquei duas semanas com essa mãe aí passou um moleque no Santos também que era da mesma escolinha que eu era da mesma escolinha que eu e aí os pais dele foram morar pra Santos também eles foram morar aí eu fui morar com o pai a mãe dele e ele aí meus pais já meio que conheciam ele sabe? aí a gente pegou um apartamento lá e eu fiquei lá por quatro anos aí começou tudo aí aí depois de uns dois anos eu fui ter noção de onde mais ou menos eu tava pra você ter uma ideia ainda é porque eu era bem novo muito novo eu era muito novo eu não tinha noção ainda do que eu tinha conquistado de passar no Santos entendeu? não tinha noção ainda no começo que eu cheguei no meio do campeonato sub-13 paulista e aí nossa cara depois no sub-15 pra 17 que eu fui ver meu Deus eu não te conto de verdade é porque você sai de um lugar super pequeno tranquilo a internet tudo bem não era muito tempo atrás você é novo mas a internet também não é que nem hoje em dia tipo então foi foi muito difícil acho que pra minha família foi muito difícil pra minha mãe especialmente porque eu sou muito apegado à minha família de verdade muito apegado mesmo e ela não chora ela não fala que chora na minha frente mas ela chora ela chorou quando eu fui embora meu pai conta pra mim nossa Vinicius ela chorou quando você veio embora ela não queria ter deixado lá porque pô minha mãe não deixava eu nem dormir fora na casa dos amigos imagina mudar de cidade de um dia pro outro assim de um mês pro outro quantas horas dá de fartura pra Santos? umas sete horas? cinco horas dá quatro mais uma e meia até Santos é então não é não é do lado né tipo não é nem perto disso peraí só um minutinho aqui não tipo não é nem perto disso não nada e foi difícil pra ela foi difícil pra ela mas quinze, quinze dias estava lá assistindo meu jogo graças a Deus eu sempre tive uma família muito presente e eles estão sempre estão sempre me acompanhando vou só dar um toque aqui no cara aqui pra ir opa tranquilo aqui só vou deixar no mudinho aqui coisas do ao vivo né mas tranquilo mas qual é que foi essa vida no Santos que eu não tinha ideia que você tinha ido tão cedo porque nos Transfer Marks não conta muito da vida da base do atleta com treze e disputei muito campeonato cara disputei muito campeonato e ali a minha vida foi um pouco fiz um pô eu fiz a base num lugar onde acho que qualquer jogador de futebol sonha em fazer uns lugares onde o pessoal lá dá assistência pra pra subir pro profissional sabe uns caras muito profissionais a estrutura é muito legal lá cara lugar de morar alojamento hoje em dia acho que deve estar bem melhor sabe e foi lá onde tudo começou pra mim disputei acho que uns quatro paulistas cheguei final de quatro paulistas fui pro Japão sabe disputei Copa Nike disputei F-Pan sabe todo campeonato de base aí que todos os times grandes iam eu disputava sabe tem uma visibilidade sensacional lá cara lá é é um um grande clube de verdade é já falei com bastante gente que já passou em fases distintas lá todo mundo guarda um carinho muito grande porque realmente além de tudo é um clima legal é muito moleque bom é muito moleque bom é muito moleque bom cara é muito moleque bom e sempre chega gente você sempre tem que estar dando o seu máximo no futebol hoje em dia é muito disputado todo mundo quer tem esse sonho de ser um grande jogador de viver desse dom né e também lá você tem muito contato né cara tipo hoje lá o Rei Pelé lá é da base é um campo acho que é o primeiro campo lá e pô é pertinho você consegue ver o profissional treinando então seu sonho tá meio que vai a não ser do lado praticamente e você fica olhando fica passando um filme sabe sempre nos sábados sábado ou domingo eu não lembro quando a gente jogava o profissional colocava a cadeira lá na grade e ficava assistindo a gente jogar pressão boa né entendeu lógico isso aí é uma coisa que poucos lugares tem entendeu sim acho que não teve um clube que teve uma sequência tão boa de sempre revelar cara sempre que tem os caras muito craques não é que foi uma safra safra lá é toda hora toda hora 3x4 eu acho que sai jogador estourado de lá de verdade lá os caras eu não sei o que que tem lá mas os caras olha sempre com bons olhos agora entre entrar numa base é super difícil uma base boa dessa pô mais difícil ainda agora mais difícil ainda é chegar no profissional como é que é essa trajetória pra chegar no profissional porque vai funilando né cara como é que então eu acho que eu acredito muito em Deus muito em Deus e Deus tem propósito pra todo mundo e pra mim acho que ele deve ter um propósito acredito muito não sei de de seguir essa carreira de futebol porque eu não tinha vim de fartura vim de teste não tinha um empresário não tinha ninguém pra sabe pra ajudar você fez a peneira de 50 reais lá você falou a peneira de 50 reais peguei a camiseta fui indo fui indo fui indo na hora que eu vi passei entendeu hoje em dia acho muito difícil isso acontecer porque muito tem essas coisas de empresário e naquela época eu não tinha eu fui pegar empresário empresário mesmo lá no Santos com 16 anos você tem ideia hoje em dia você vê tem empresário divulgando foto de menino super novo tudo como era muito interior eu não tinha muita noção sobre essas coisas de empresário eu tinha um pouco de receio de assinar com alguém eu não sei o que poderia acontecer e aí acho que hoje em dia é um pouco mais difícil de acontecer isso de passar em peneira sem ter um empresário sem ter um cara por trás que tem contato essas coisas passa acontece mas eu acho que hoje é bem mais difícil de continuar num clube assim sempre alto nível sempre jogando sem ter um empresário eu acho difícil mas não é possível tem eu conheço pessoas que conseguem sabe até e aqui no caso também no canal eu mostro casos de cara que nem chegou a pegar base tem de tudo mas estatisticamente fica mais difícil é fato é impossível no futebol muita coisa acontece pode ver pra você ver muita coisa acontece pessoal que estoura bem mais velho aí mas é é mais difícil só que se você quiser cara você pode você pode ter tudo na sua vida igual meu pai fala você pode ser tudo na sua vida só que você tem que querer você tem que abdicar de algumas coisas entendeu você tem que deixar de lado as coisas aí focar no que você realmente quer mas aí que nem você falou que você foi ter só empresário mais depois como é que foi a época de empresário até hoje que não é tanto tempo é então mas a tua carreira profissional você fez toda fora do Brasil por enquanto é eu tô fazendo fora e na base eu sempre jogava Jorge sempre jogava joguei no 13 sempre titular 14 sempre titular 15 16 aí chegou no 16 eu não comecei muito ir pra jogo sabe não comecei muito ir pra jogo e eu vi que tava um pouco influenciando essa questão de empresário essa questão de ter um contato lá dentro sabe e eu resolvi procurar um empresário porque muitos empresários vieram atrás de mim quando eu tava disputando Copa Nike teve uma Copa em Sorocaba também que eu não me lembro o nome e muitos empresários vieram atrás de mim falaram com meu pai meu pai sempre pegava o telefone sempre pegava o telefone falava não a gente vai analisar tudo certinho e chegou essa hora que eu com meu pai a gente entrou num num consenso de tipo que pô Vinícius a gente vai ter que arrumar alguém senão não vai ter como daí com 16 eu arrumei e aí eu mudei pro Corinthians mudei pro Corinthians aí eu fui pra lá meu empresário tinha uma boa comunicação lá tinha uma boa influência lá fui pra lá fechei meu primeiro contato profissional foi lá também e aí também foi uma experiência muito legal que eu tive lá um clube também totalmente diferente do Santos em relação a como que eu posso dizer acho que da mesma dimensão mas um clube diferente em relação a torcida sabe essas coisas é a pegada é outra o clima é outro entendeu cidade é outra lá Santos é praia totalmente diferente sabe um pouco mais como posso dizer lá é o pessoal é bem mais rígido sabe em relação a torcida essas coisas o pessoal tá bem mais no pé bem mais ligado ao pessoal da base sabe aí depois desse tempo aí que eu peguei dos 17 até hoje eu tenho empresário né mas acho que bem difícil hoje em dia algum jogador correr assim procurar clube assim sem ninguém por trás sabe sem ninguém ter um contato assim até porque também tá cada vez surgindo mais clube empresa até também já é um reflexo até dessas estruturas você vê um Grêmio Anápolis aí foi campeão goiano tipo Minas tá cheio de time enfim Paraná tá cheio de time acho que é um negócio que vem naturalmente até né é então hoje tem bastante isso aí acho que até o Maringá tá acho que é um time você falou clube clube é não sei se é empresa mas é um projeto bem estruturado tudo não é tradicional né então é sim sim é eu tenho alguns amigos meus empresários que eu vejo bastante que estão investindo nessas coisas aí e eu acho que poderia dar certo cara eles tem bastante contato conhece bastante jogador bom sabe que passou por time grande então acho que uma coisa que só que eu acho que também afunila um pouco pro pessoal que não tem empresário sim é um pouco que eu mostro aqui no canal você não precisa ter tem muita gente que não tem mas em caminhos distintos e talvez o mais normal é até sair do Brasil pra ter mais espaço não sei se foi a sua opção até o caso isso que eu ia te perguntar em relação a sair do Brasil você fala é porque você saiu cedo saí com deixa eu ver 21 se eu não me engano 21 20 é alguma coisa assim eu não lembro direito eu fui pra Letônia fui um pouco mais cedo teve o certo mesmo comecei no profissional foi no Agua Santa que eu joguei alguns jogos na Copa Paulista mas depois saí de lá e fui pra Letônia comecei lá foi essa passagem foi um pouco difícil pra mim essa essa vinda pra Europa assim você sabe a gente cultura diferente as coisas aqui é totalmente diferente cara de verdade quem que você foi não era de Riga não não era capital nem nada ou não era capital era capital era de Riga o Meta e foi uma experiência muito legal muito legal gostei bastante e comecei minha vida profissional mesmo aqui fora foi agora eu tô jogando profissional acho que vai fazer uns dois anos se eu não me engano eu comecei certo mesmo profissionalmente como é que você avalia até hoje esse tempo por não ser sido rápido tem uma pandemia no meio também mas enfim até uma pergunta aqui do Lincoln qual que é a perspectiva dessa temporada mas eu não digo especificamente dessa temporada a perspectiva de ter saído jovem tudo que eu acho que eu acho que faz muito sentido não querendo condenar Brasil é que o mundo é grande e às vezes você consegue ter mais jogo mais espaço fora eu acho que aqui eles olham melhor eles tem bons olhos pra opa ficou muito aqui tô te ouvindo foi? oi, voltou eu acho que o pessoal tem mais paciência aqui pra olhar pra jogadores mais novos assim que tem essa ambição de subprofissional sabe a perspectiva que eles tem pra gente eles tem um projeto esse esse plano assim eles colocam bem pra gente eles explicam eles tem a paciência de esperar saber o momento certo pra colocar no jogador sabe porque no Brasil eu, eu particularmente eu não sei como tá hoje mas o pessoal ah, jogou dois, três jogos não deu certo já era não quero mais é, mas time grande né tipo, tem uma fila aqui de cara tipo tá aqui o pessoal não ele tá precisando disso aqui falta isso aqui vamos trabalhar isso aqui nele entendeu eles tem mais esse um pouco de paciência que eu acho que falta um pouco no Brasil sabe porque no Brasil não fez tal coisa eu não quero mais não dá certo mais entendeu já começa a condenar o jogador lesionou ah, não tá mais do mesmo jeito já era não quero mais enfim entre outras coisas entendeu mas eu meio que gosto daqui gosto da Europa mas por causa dessa paciência que eles têm sabe de saber o momento de perguntar de conversar sabe ver o que a gente realmente tá precisando sabe e bom você vai pra uma letônia que tem bastante brasileiro no no Riga Futebol Escola com a RFS você tem bastante bastante cara no no Riga mesmo não vejo tanto acho que agora tem no Lepaia que tem o Dodô faz um tempo falei agora tô falando com o Marquinhos não tem tanto brasileiro e a liga não é tão grande aí tem muito futebol que às vezes o pessoal não conhece mas tem muito qual que é a perspectiva aí por exemplo de você estar no seu segundo time na Polônia sim você fala de brasileiro não entendi essa pergunta específica pessoal mesmo aí na Polônia tudo bem você chegou bem recente no clube agora mas como é que você tá vendo esse caminho que muito brasileiro aposta aí a grande mídia não fala mas quanto mais eu procuro não para de aparecer brasileiro na Polônia então aqui eu acho que é um caminho muito bom pra gente começar não tô numa liga tão alta assim que é no segundo time aqui mas eu acho um caminho que o pessoal dá bastante espaço sabe principalmente porque eu acho que o pessoal aqui que mais da Europa vê os brasileiros assim com com bons olhos sabe acho que tem bastante jogadores aqui nessa liga mesmo nessa liga mesmo brasileiro que veio pra cá pra tentar jogar e aqui eles abrem bastante espaço sabe tem muito espaço aqui e dá pra gente jogar pelo menos os brasileiros que eu conheço conseguem vir pra cá e estão se desempenhando bem o Vini que você conversou mesmo o Gabriel também meus amigos estão se desempenhando muito bem então acho que a perspectiva aqui vai ser muito boa se Deus quiser sempre treinando buscando a gente melhorar sempre sabe acho que as coisas vão acontecer da melhor forma aqui como tem que acontecer também entendeu e aí perguntou o Rafael aqui como foi sua adaptação na Europa demorou pra se adaptar porque não deu pra você ficar muito tempo na Letônia no primeiro outro clube da Polônia também não é talvez o mais difícil é isso o prazo de repente então acho que adaptação assim é acho que pra mim na Letônia foi um pouco mais difícil na Letônia foi um pouco difícil eu tava sozinho sozinho não tinha brasileiro é então do time que você falou eu não lembro de nenhum outro brasileiro por exemplo eu não tinha brasileiro meu amigo era russo mas igualzinho né meu amigo era russo foi bem difícil e amigo de meu amigo no campo era russo e de quarto era africano então foi duas culturas totalmente diferentes aí no clube já era outra cultura outra língua alimentação foi muito difícil cara de verdade nossa é que essas coisas eu não costumo perguntar muito mas o que come na Letônia é mais massa é mais porco é o que batata muito frango cara de verdade muito muito frango lá sempre e muito carboidrato batata macarrão essas coisas sabe pão assim e em relação a adaptação lá pra mim foi um momento muito difícil mas aqui na Polônia eu acho que o pessoal que me trouxe pra cá a gente fez um projeto legal sabe foi tudo bem bem colocado no papel bem explicado tudo que ia acontecer graças a Deus aconteceu da forma que a gente tava pensando sabe e aquele clube que eu tava com o Gabriel também ajudou bastante a gente se adaptar sabe de começo assim porque eu cheguei numa neve que meu Deus do céu aqui uma neve tá tudo contelado que eu nunca tinha visto não conseguia nem jogar bola direito e esse começo foi difícil porque nunca passei tanto frio assim quanto passei aqui porque cheguei na Letônia não não aqui na Polônia na Letônia eu não peguei neve porque eu cheguei em junho era verão embora em novembro tava começando a neve entendeu e aí aqui eu peguei de verdade cheguei em janeiro peguei o frio de falar pra você cara menos 15 menos 25 e tudo mais em campo né em campo nossa entendeu e tipo não tem como a gente não treina nem grama normal é sempre artificial e aí aqui foi mais tranquilo porque eu tava naquele time lá tava com o brasileiro tava com o Gabriel me ajudou demais meu Deus a gente ajudava muito a gente sempre se ajudando sempre sabe conversando porque é difícil cara a gente tá pra cá acho que poucas pessoas vêem isso porque muitas vezes o horário é diferente então vamos supor chega a sexta acho que todo jogador passa isso mas aqui é um pouco mais complicado porque chega a sexta o pessoal pô nossos amigos saem vai com a família vai pra um lugar legal e a gente tá aqui longe não tem gente pra conversar tipo uns pô não tem o amigo porque saiu a família estão em reunião com a família então é você e você aqui você e Deus entendeu você e Deus aí você tem que ter a cabeça boa tem que ter a cabeça boa saber o que você realmente quer pra sua vida se você realmente quer isso pra sua vida você tem que deixar de lado você tem que enfrentar problema problema vai ter em todo lugar então você tem que bater de frente é difícil é uma das coisas mais difíceis pra mim hoje eu acho que é isso aí cara de tá longe sabe sinto muita saudade da minha família principalmente da minha irmã meu Deus a gente é muito apegado e isso aí cara é é difícil pra mim de verdade é porque é um pouco quando você tá no clube grande o pessoal pensa tá feito ele já deu tudo certo não peraí tem um longo caminho até virar profissional mesmo no profissional é difícil aí outra coisa tá na Europa calma tem coisa ruim tem coisa muito boa e às vezes o pessoal acha o inverso de uma coisa da outra então eu acho que aí tem essa chance de jogar bastante acho que esse é um ponto hoje em dia um canto da vez mas o peso maior da estatística dos jogos ele existe muito até de ter essa adaptação a um jogo que é bem diferente do Brasil é sim acho que aqui o futebol é diferente com certeza tenho certeza disso o futebol é totalmente diferente e principalmente nas ligas menores acho que o futebol aqui como você falou no começo é bem mais troncado bem mais brigado lá no Brasil o pessoal bem mais técnico procura sabe mas aqui também o futebol é bem pensado o pessoal no clube que eu tô aqui o pessoal passa bastante coisa pra gente passa bastante sobre o nosso adversário quem vai jogar o que eles costumam fazer como eles marcam como eles atacam como eles defendem sabe então eles passam bem explicado pra gente pra gente já entrar em campo sabendo realmente o que fazer sabe é porque eu falando com brasileiros em divisões menores na Europa eles falam que o clube pode não ter tanta grana tanta estrutura mas todo mundo é bem sério profissional e tenta fazer o melhor que pode dentro e fora do espaço o atleta quando acaba o espaço ele continua se condicionando os caras da convenção tentam se preparar só que você tem um diferencial que você tá num clube grande que a gente vê também ou seja você tem uma vantagem nisso claro tem suas desvantagens que nem você falou do atleta que sobe e que desce mas pode virar uma vantagem depois também sim sim a meta minha particularmente eu sou profissional pro primeiro time e almejar coisas maiores mas tô tranquilo aqui tô com a cabeça boa e minha cabeça tá aqui primeiro pra eu começar a jogar pra eu começar me destacar ganhar confiança do treinador ganhar confiança da comissão sabe e pra almejar coisas maiores com certeza vai ser bem interessante acompanhar tua trajetória e não que não é interessante acompanhar dos outros brasileiros tem muito time na Polônia em diversos lugares muito brasileiro mas é o que a gente tá falando é um time com uma estrutura maior em todos os sentidos então pô de repente tem uma migração lateral que é interessante que a gente não tá sabendo que eu não vi ainda no canal mas pô acho que é bem interessante é então o time aqui é grande cara tem uma estrutura muito legal tem um campo legal cara um centro de treinamento legal também o staff aqui que a gente que trabalha com a gente é muito muito bom sabe rapaziada bem atenciosa fala duas línguas é difícil a língua que a gente tá aqui e graças a Deus eu vim pra um lugar bom Deus me colocou num lugar bom agora é só trabalhar e e conquistar as coisas boas não, maravilha todo fim de semana eu falo com pelo menos um brasileiro na Polônia às vezes acontece que nem esse daí que foram dois porque realmente é muito mas eu gosto de acompanhar com a mente que Portugal é um caminho relativamente nossa, tô usando muito relativamente mas de fato é relativamente comum pra brasileiro Malta acaba sendo também mas é muito brasileiro é um futebol talvez o pessoal não olhe com tanto com os mesmos olhos né Chile bem na posição mas ele dá uma visibilidade pra alguns mercados e eu tô achando que a Polônia é esse terceiro mercado em quantidade de brasileiro não tinha nem ideia mas tem nunca então é tem bastante em relação a brasileiro esse final de semana agora eu não joguei pro caso é que como eu te expliquei lá que o meu parceiro desceu pra jogar e o time contra que eu joguei foi o Gubim alguma coisa assim e no Água Santa meu amigo João ele eu joguei com ele lá na Água Santa e você acredita eu encontrei com ele agora ele tava nesse Gubim e a gente ia jogar contra mas como eu não joguei ele tava machucado ele veio assistir o jogo e a gente se reencontrou aqui depois de não sei acho que três anos três anos lá na Água Santa depois de três anos aqui acho que nunca que eu imaginaria que eu iria encontrar ele aqui de Diadema pra Polônia né do lado boa chance entendeu sim sim você falou tem bastante brasileiro aqui isso aí foi uma foi um acaso que aconteceu que pô o mundo é muito pequeno o futebol o mundo do futebol também é muito pequeno e muita coisa pode acontecer sim por isso que eu sempre marco um segundo papo com a galera porque dá meio ano sério eu fiquei meio ano de falar com o jogador eu já tinha mudado duas vezes de clube sempre por coisas boas faz um jogo bom e pá faz outro é futebol acho que é momento é momento tem que aproveitar o momento que você tá vivendo aproveita a máximo porque é como posso falar a gente sempre fala do dia pra noite né é um jogo bom é dois jogos bons assim três gols dois gols cinco gols e as coisas começam a acontecer na hora que você vê meu Deus tipo foi como eu tava de fartura fui pro Santos em um mês entendeu lógico que trabalhei treinei fiquei dois anos na escolinha entendeu lógico que isso ninguém vê mas o jogador em si ele sabe o que ele passou sabe pra falar que foi assim entendeu sim sim e bom é isso que eu espero é que sempre quando surge uma janela vê toda essa movimentação e continuar acompanhando os caras eu acho bem legal acompanhar a trajetória mesmo fica até o papo mais específico dessas mudanças muito mais recentes além de falar da carreira como um todo sim sim mas show obrigado por ter topado bater esse papo que no próximo jogo tem esse espaço pra você jogar é o risco mas assim também como é o risco subir positivo então pô que surja também são duas portas aí né fantástico fantástico vou acompanhar assim até pra ver de repente se não é uma oportunidade pra brasileiros mais times B que tem outros times B claro nem todos estão na segunda liga como é o caso do time principal teu mas poxa acaba sendo uma opção interessante tem bastante pô acho que nessa classe tem a maioria dos times tem time B e joga divisão boa viu tipo divisão eles jogam só que como eu falei pra você meio que uma academia eles entram com uma molecada mais nova sabe com o pessoal mais novo pra como eu falei pra você pra dar esse coloca já no profissional e trabalha como eu falei com paciência ver o que o jogador precisa ver o que ele precisa melhorar o que ele não tem entendeu e trabalha com paciência como eu falei pra você entendeu nesse time B aí sim tem que ter um tempo paciência do pessoal você tem a chance exata pra mostrar aquilo que você sabe que você tem convenio vai chegar o momento aí tô tranquilo aí chegando o momento não esquece a gente que a gente faz o segundo papo fechou com certeza com certeza pode ficar tranquilo maravilha então agradeço você agradeço pessoal de fartura santos ou qualquer diadema qualquer outra parte do mundo e a gente vai trocando ideias todo mundo participou todo mundo que deu uma atenção aí um abraço pra minha família pra todo mundo com meus amigos aí que tá sempre comigo sempre conversando aí sempre dando atenção e obrigado Jorge obrigado pela atenção aí pela abrir o espaço do seu canal pra mim agradeço muito aí de coração que você continue seu trabalho aí da melhor forma tenho certeza que seu canal vai crescer muito e pode ter certeza que eu não vou esquecer de você não né a gente fala o atleta cresce o canal cresce cada vez todo mundo cresce junto que é mais legal é isso mesmo maravilha então ótimo fim de semana pra ti e a gente vai conversando Vinicioso fechou valeu